Greve da Polícia Civil, estamos em greve, a polícia exigindo a valorização já. E esse efeito do atendimento da Polícia Civil, que tem respeitado todas as normas, o mínimo permitido, e que inclusive aqui dentro do acesso é feito aqui na sala do Redes e vai aqui no acesso ao delegado de plantão, as equipes que estão ali. Vocês vão ver agora uma cena impressionante, isso mesmo, uma cena impressionante que acontece aqui dentro da sala do Redes. Vem comigo, o que foi o resultado aí deste efeito da greve. Vem comigo aqui. Olha só o que nós vamos mostrar para os senhores aqui na TV Vitoriosa. O resultado dos trabalhos da Polícia Militar ao longo das últimas horas, noite, madrugada, e eles não conseguem ter o acesso às dependências da Polícia Civil em virtude da greve. Então nós temos aqui menores, nós temos adultos, acusados de vários crimes aqui, tráfico de drogas, enfim. E o trabalho para a Polícia Militar fica aqui difícil. Então se você está querendo entregar, por exemplo, a ocorrência, você tem que respeitar aqui esse procedimento de greve, não é isso, soldado? Exatamente, né? Vamos respeitar aí o trabalho da Polícia Civil, que está passando por dificuldades também, e dificulta um pouco essa entrega, né? Policiais aí que às vezes estavam no turno de serviço de ontem, estão até hoje, para poder fazer aí o flagrante. Você tinha me chamado aqui, Gui? Eu vim aqui para depor, para o cara ficar preso. Estou aqui, é um estereonatário, o cara me roubou três veículos. Aí nós estamos aqui desde ontem, desde uma hora da tarde, sem comer, sem almoçar e sem beber. Está no meio de todo mundo aqui? Está no meio. Está indo no banheiro. Está indo no banheiro, sem nada. Eu estou aqui para depor, para ele ficar preso. Se eu não viesse, ele não ficava preso. Tem que ter os direitos também, né? Com certeza, porque nós é gente, nós é errado, mas nós é gente do mesmo jeito que todo mundo, igual polícia, igual todo mundo. Mas isso aqui é uma porca vergonha, nojeira isso aqui mesmo, viu? Fala para os militares fazerem uma greve também, igual o civil. Por que o civil é melhor que os militares? Fazer uma greve, uma hora que os militares tudo ficassem sem polícia no Berlândia, safado desse governo, e arruma aí a delegacia zerinha presa. Eu tenho certeza, uma hora só que tiver o ladrão roubando tudo aí no Berlândia... Aí, ó, está eleito, não está eleito? De onde é aí, ó? É, ó, é. Alô, obrigado, é só isso mesmo. Vamos dar nela aqui, meu Deus.